Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo de historinha aqui no Avatar World, né? Então, 1, 2, 3, vamos começar. Meu Deus, o Avatar... O... O alarme despertou, meu Deus. Cheira aqui na vida. Meu Deus, só deixa abrir aqui a cortina. Não. Meu Deus, já tá de dia, já tá de dia. Tinha que pegar minhas coisas. Tinha que puxar meu boné. É mochilar, não vai dar tempo de fazer nada. Ah, eu tô muito atrasada pra ir pra escola. Ah, 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 ah. Nem deu tempo de comer. Aqui, ó, gente, direto pra escola. Aqui, na escola, chegamos na escola. Na escola. Oi, professora, eu tô atrasada porque... Sim, você tá atrasada. Tudo bem, eu sei que você sempre tem um discurso. Meu Deus, conta aí. Ah, sim, porque eu tava na bicicleta, né? E aí a bicicleta furou. Menina, sabe? Foi muito tempo pra mim conseguir consertar a bicicleta, sabe? Ah, aham, você veio de bicicleta. Sim, eu vim de... Sim, eu vim de bicicleta, professora. Ah, tá bom. Senta aí e assiste, tchau. Tá bom, tá bom. Eu não vou conseguir sentar aqui. Pronto, consegui. Agora eu vou estudar, meu Deus, calma. Deixa eu pegar aqui o caderninho. Meu, deu um pouco de... A mega aqui, ó. Quando eu tô com sinal, aí eu pego o livro e o estúdio. Agora eu vou ter que assistir a sal. Mil horas depois... Ai, finalmente tocou o sinal. Tchau, professora. Tchau, alunos. Estudem essa matéria, tá? Tá bom, tchau. Olha, todo mundo aqui dormindo. Eu vou embora. Ok. Ai, aqui já é muito legal, meu Deus. Deixa eu ver o chão só. Ai. Aqui já é muito legal, que é o recreio. Tô vendo? É muito legal. Vou clicar aqui, ó. Esse é o meu armário. Não é nada. Meu Deus, eu errei o armário, gente. Aqui, aqui. Esse que é o meu. O check-in-mail e pede uns minutinhos. Nossa, tá muito legal esse jogo. Meu Deus, já tô trazendo a peri para a aula de balé. Meu Deus do céu, eu tenho que correr. Meu Deus, eu nem tenho que ver minhas coisas na mochila, mas tudo bem, mas tudo bem. Vou ter que ir para a aula de balé agora, rapidão. Meu Deus do céu, eu já comecei até a aula. Calma aí. Calma aí. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus. Tô muito atrasada. Olha isso. Ai. Deixa eu abrir aqui o meu armário. Vou colocar aqui as coisas aqui dentro. Meu Deus. Peguei aqui meu vestido. Aqui. Nossa, sapatilha. Sapatilha. Coloca a sapatilha no pé, garota. Ai. Boa. Deixa eu deixar aqui, né? Vou deixar aqui e pronto. Agora, eu gosto de beber água. Meu Deus, quase não bebi água. Ai, meu Deus, caiu. Tudo bem, tudo bem. Tô muito atrasada, muito atrasada. Oi, professora. Sabe que você chega atrasada, né? De novo. Sim, professora. Mas é que... Tudo bem. Só faz aula. Ai. Vem aqui. Deixa eu ver o que passa que ela tá fazendo, gente. O que passa é esse? Meu Deus. O que passa é esse? Meu Deus do céu. Ai, esse daqui. O que eu tô fazendo? Quando acabou a aula... 10 mil anos depois... 10 mil anos depois... Pronto, alunos, acabou a aula. Finalmente, eu vou ver se ela... Vocês não querem fazer mais um tempo? Sim, a gente vai. Ah, sim, sim, sim. Bom. A gente vai embora, viu? Tá bom. Tchau, aluno. Deixa eu ver o que passa. Meu Deus do céu, gente. Quase não fiz nada. Só vi alguns minutinhos da aula. Já. Meu Deus do céu. Vem com a minha roupa normal. Tô com a roupa da escola. Ai, meu Deus do céu. Me sinto do céu. Isso aqui é muito complicado, gente. A bebida é muito corrida. Vou beber um pouco de água. Aqui. Essa aqui bebe? Não. Tô cheirando água. Meu Deus do céu. Parava cá. Aqui, ó. Agora eu tô vendo. Hum, que gostoso. Amo água. Tá. Agora eu vou embora, né? Ih, mano. Eu tô morrendo de fome. Porque eu não comi nada hoje. Nada, 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 né? Porque nem deu tempo de eu comer. Então, deixa eu ver aqui no shopping. Será que tem coisa pra comer? Acho que não. Ai, eu achei que esse lugar de pizza não é um bom almoço. Não, é um péssimo almoço. Mas, enfim. É pizza e é bom. Qual a massa que você deseja? Oi, moça. Hum, eu queria... O que que é? O que que é esse sabor misterioso? Bom, moça. Se é misterioso, né? Eu não posso falar, né? Então. Porque você já vai saber. Ah, tá, tá. Mas eu quero esse daí. Sempre cai aqui atrás. Ok. Vira aqui. Esse daqui, ó, moça. Hum. Esse daqui, ó, moça. Hum. Hum. Parece uma delícia. Eu vou lá, tá? Vou comer. Tá bom. Tá bom. Gente, parece uma delícia essa pizza. Deixa eu experimentar. Muito boa. Mas me deu uma sede esse negócio. Essa pizza. Uma sede. Hum. Olha, tem vários desses sucos aqui pra beber. Bom. Eu acho que eu vou querer o suco de... De laranja. Eu amo suco de... Isso aqui. Meu Deus, eu nem coloquei o copo. Sabia que tinha que colocar copo aqui. Amo suco de laranja. Isso é de laranja? Não sei. É de laranja. Muito bom. Amei. Onde que eu deixo? Onde que eu deixo? Aqui? Sei lá. Vou deixar ele no cantinho. Tá bom? Você já comeu? Tá bom, viu? Apaga aí. Pronto. Tchau, moça. Tchau, volte sempre. Ai, pronto. Deixa eu voltar pra casa. Vim na escola e veio na casa. Deixa eu subir. Vou pra cima. Ai, pronto. Agora eu vou arrumar. Me arrumar pra ficar aqui de boa assim em casa, né? Colocar aqui na mochila. Colocar aqui. Tira o boné. Tira o boné. Aqui. Colocar aqui. E agora eu vou colar minha roupa normal, né? Aqui. Aqui. E aqui. Comecei a sair. Pronto. Eu fico com essa... Com essa... Com essa... Com essa bolsa, gente, grudada em mim. Porque ela não sai de mim. Ela grudou em mim, essa bolsa azul aqui. Ela grudou em mim e não quer mais sair. Se você sabe aí como que solta essa bolsa, fala aí nos comentários que eu não sei. Tá bom? Então, foi isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. E se vocês também não gostaram, deixa o like também, por favor. Tchau. Siga pra mais. Tchau. Tchau. Tchau.